Boss! Ele já tá perto! Uuuuuh! Chefe! Espere por mim! Foi mal te deixar esperando. Ah, pô! Como é que foi? Péssimo! Dá uma olhada nisso, chefe! Isso! Me dá! R4! Enquanto que recebeu uma asa de anjo como presente, o cara disse que esse garoto é capaz de governar o mundo. Isso foi só um presente. Estou ansioso para descobrir que a tecnologia em breve vai ser possível. Imaginem uma vasta possibilidade de tecno... CARA BOCA! Dark Desert. Ah, agora é o Eclipse, cara! Que da hora! Vai mudar um pouco, parece. Parece coisa do Sonic com lixo da fase. Sonic com lixo. Com lixo! Ó, diferente. Bem mais da hora. Cara, que foda! Que da hora! Abriu, bagulho. Finalmente uma fase bem feita. Bem feita? De Moses. Ah pô, foi que nem um louco aí. Uma fase mais... Tô indo que nem um tosco. Mais cara de Zero Gravity. Ah pô, você foi por cima! Foi por cima! Foda-se! Eu tô perdido! Eu também fiquei aí pra trás. É. É. Estarta aí que... PELA MORTE! Isso não tem pulão no final. É. PORRA! O X! Eu mereço muito mais que um X! Foi que nem um maluco! VRAVRAVRAVRAVRAVRAVRAV! Não, porque eu... PORTA MAIS! Meu flash. Um negócio misterioso apareceu no... Ah, tá. Vai cortar aquela cancine besta lá, né? De... Fílha! Nossa, onde tá que porra é essa? Será que essa é a coisa dos vento? O meu é fly! Super Sonic Spill Fiz o meu próprio caminho, filho Nossa, eu fiz o meu próprio caminho Mas é um foco, hein? Queria ver o lugar novo Toma Eu vou te fuder Tô em último Ui, tem um flying ali, eu fui burro Hum? Eu perdi Joga jogos comigo, eu não quero a sua piedade Eu sou o time Sonic, né? Você tá louco Se eles não querem Eu quero essa merda Tomar no teu cu O que é isso? O que? Finalmente Algo interessante Sabe aquelas cutscenes do Sonic Adventure Que o Sonic começa a cantar do nada? Não, pior que não Kimi, kimiai, kimiai, kimiai Nada Olha que porra é essa, mano? O Sonic vai entrar junto? Provável Vai, o Team Sonic ou só o Sonic? Sonic, vai O Sonic tá fechando Tá, vamos Porra Entrou todos Deus quase sofre um acidente Agora é a boss fight Caralho Babirons 4 Idiotos gananciosos Aqueles que procuram tesouro só vão achar Uou, o que é isso? Parece Dragon Ball Parece, Dragon Quest, sei lá É Que porra é essa? Sou mais o boss do Zero Gravity Tenta dar bolinha nele aí Tipo, não pega o Rail não Bolinha Ai, nossa, que bagulho bizarro Eita, de jogo em outro lugar Eita, Patricks Pega aí o bagulho aí Nice Yahoo, agora foi outro Motrixley Aí virou Lap 2 porque você bateu nele Ah, dá pra bater de novo já Que easy Fácil pra caralho Ah, pegou Oi, filha da puta Oi, não, não, meu Pegou em mim Acho que agora é só ganhar Eu acho que tem que ganhar E se você perder, perdeu Eu acho É, acho que é mesmo O Tails tá na minha cola Tá na cola mesmo Cuidado pra não ficar sem bolinha Nice Nossa, tá bom Nossa, tá bom Tá na bolinha Aqui vai acabar já Bolinha de novo Foda-se Ganhou First Fucking son Ainda fala Ganha aí Ganha aí ainda Fode Mata o boss e ganha, filha Mostra aí, cobra o mal Cidade? Fala Birons Birons, fala É É Eita Porra Eggman Anúncio Vai maluco, não embaça não Não acredito que eu gastei todas as minhas coisas por esse pedaço de merda Então, você tá saindo, você tá indo embora? Vou voltar com carpete pra mais mundos de sabedoria Isso que foi inventado pelos babileones para viajar todo mundo e juntar tesouros Algumas coisas nunca mudam, né? Mas chega desse negócio de amizade, Sonic, melhor você ficar pronto aí pra quando eu me enfrentar de novo Vai se fuder Eu sou o Beto Eu sou Beto Eu sou Beto Vamos, gente É hora de separar Eu cuidei disso Nós devemos separar, certo? Sim Super Sonic Essa criança não tinha, né? Toda cena do Eggman e tudo, a partir daí não tinha Gito Gito Sonic Cross Filho da puta, ruim Que arrombado A mãe dele é minha Te vejo no Zero Gravity Zero Gravity que é bem melhor Bem melhor Você pode ser o mais rápido Mas por aguanto, mas eu vou voltar Sonic o Red Rogo Por isso E aí, beleza? I'm falling free In the wind In the wind Free to be In the wind In the wind Bom beyond In the wind Ex In the wind